Opa, recadinho importante antes de começar os vídeos de hoje A MSI ficou muito feliz com aquela bagunça que a gente fez quando eles patrocinaram aqui o canal E eles querem dar um presente pra vocês, pra te falar assim, simples assim Eles vão dar keys de jogos hoje, o dia inteiro na página deles do Facebook Eles tem uma métrica lá, eu não sei exatamente qual que é, mas a cada tipo, sei lá, x likes que eles ganharem na página Eles vão soltar uma key na página, simples assim Então velho, não perde tempo, o link do Facebook da MSI tá aí no topo da descrição Você só precisa ir lá, curtir a página deles no Facebook e ficar de olho na página deles Porque a qualquer momento eles vão postar as keys de jogos pra vocês, beleza? Não perde a oportunidade, meu filho, link aí no topo da descrição, clica, curte e agora bora pro vídeo Olha, hoje o assunto é sério, estamos falando aqui sobre uma campanha, mano No grande pra acabar com o pre-order de game Provavelmente sabe o que é pre-order, é o seguinte A empresa vai lá e anuncia o jogo, o jogo vai ser lançado no mês que vem Aí eles colocam isso à disponibilidade de venda na Steam, em lojas de mídia física, no próprio site deles Você paga isso tipo um, dois meses antes e assim que o jogo é lançado Em teoria você deveria ter acesso a isso no primeiro dia O que tá acontecendo na verdade é que as empresas estão se abusando disso Pra lançar jogos quebrados, jogos incompletos, jogos mal feitos O caso mais recente você deve saber que é o Batman Eu não tô falando que o jogo do Batman é ruim Eu joguei o jogo do Batman no Playstation 4 e ele está incrível Quem jogou no Xbox One também falou que ele está incrível Só que a versão de PC veio toda quebrada, velho Então o Kotaku lançou hoje uma matéria e eu acho que isso vai se espalhar ainda mais Principalmente por causa dessa repercussão do jogo do Batman De que as pessoas não devem fazer pre-order Não devem pagar o jogo antes dele ser lançado É importante falar que isso apresenta um risco pras empresas de games sim Porque sempre que eles lançarem um jogo ruim e as pessoas não fizerem o pre-order Ou seja, esperarem um review sair, alguma coisa do tipo sair O que vai acontecer é que isso vai dar uma quebrada financeira muito pesada na indústria dos games Mas a real é que foda-se E o que foda-se é a indústria dos games Eles precisam ter um pouquinho mais de respeito pelo consumidor Tem empresas tipo a CD Projekt Red do The Witcher Que lançou o The Witcher e deu pra mídia quase duas semanas antes Pra mídia poder lançar o review do jogo Então duas semanas antes eles já levaram o jogo deles pra teste Cara, muita gente ainda não tinha comprado Isso é um risco pra empresa A empresa tem que confiar no jogo e no produto que eles estão lançando Pra fazer isso, pra autorizar que o review saia antes do lançamento do jogo Porque eles sabem que o jogo deles é bom Então eles sabem que o review vai ser positivo E vai atrair novos compradores No lugar de afastar os compradores já existentes O problema é que essa ação tá sendo cada vez mais rara De acontecer no mercado atual de games E isso está sendo um problema para a gente, velho Pois é, porque essa atitude da CD Projekt Red devia ser um padrão E na verdade o que acontece É que essa atitude dela tá sendo vista como algo muito foda Porque nenhuma outra empresa tá fazendo isso O caso da pré-venda é que as pessoas tão comprando o jogo antes Tão dando dinheiro pra empresa antes Confiando naquele projeto E quando o jogo sair ele tá uma bosta O pessoal tá lançando o jogo de qualquer maneira Foda-se, a venda já foi feita Enfia na galera, aí é nóis A pré-venda é só um exemplo, né? Eu não vou nem comentar o fato de a gente tá comprando uma porrada de jogo em Alpha e Beta Na Steam E depois a empresa vai lá Pega todo esse dinheiro Faz um hype do caralho E abandona o projeto do jogo Isso tá sendo a coisa mais normal no mercado dos games hoje E o dinheiro do consumidor não está sendo respeitado Batman saiu injogável pra PC, cara E não dava pra jogar o jogo, velho E quem gastou o dinheiro e quem investiu no cartão de crédito lá Um mês atrás, dois meses Comprou o jogo esperando chegar a ele E quando chegou o jogo todo quebrado, mano Não, isso quando você não compra numa pré-venda Que nem eu já fiz com um videogame meu E esperando que o negócio chegue no primeiro dia aqui Que a empresa vai se prontificar e entregar aquilo no primeiro dia E eles não entregam, cara E como passou do primeiro dia O negócio deixou de ser pré-venda Fica mais barato, tá ligado? Não faz sentido isso A pré-venda pra mim faz algum sentido Quando você ganha algo com a pré-venda Você vai comprar o jogo na pré-venda E a pré-venda é esse mercado Que está matando o nosso mercado dos games Como eu falei, eu entendo a necessidade das empresas de fazerem isso Talvez por questões financeiras dos jogos O mercado gamer está numa crise que ninguém fala muito Principalmente por causa do grande preço de produção dos jogos E da falta de retorno São poucos os jogos que realmente se pagam muito rapidamente Mas as empresas estão com essa mania chata da pré-venda, cara E está destruindo o nosso mercado Pra Kotaku se prontificar E eu acredito que muitas vezes também vão se prontificar É porque a coisa está séria Você não pode comprar um jogo antes dele estar pronto Antes dele ser anunciado Antes dele ser avaliado Você está pegando o seu dinheiro e jogando fora Você está jogando aí pra cima, você está queimando, cara Quando a gente compra um jogo em alfa A gente está arriscando, investindo em um projeto Que talvez não saia do papel Então assim, é muito arriscado, cara É quase um catarse das empresas grandes E isso não está certo fazer com o nosso dinheiro Resumidamente é isso Eu quero saber o que você acha de pré-venda Eu sou um cara que eu compro muitos jogos em pré-venda Mas na real eu vou parar de fazer isso O Batman é um que eu tinha garantido na pré-venda minha aqui Eu estava esperando gravar ele pra PC e tal E o cara não saiu E se eu tivesse economizado aquele dinheiro e comprado ele pra Playstation Quase eu teria vídeo aqui, já teria conteúdo aqui E infelizmente eu fiz a cagada de esperar o Batman pra PC E agora eu não vou mais comprar outro Batman Eu vou esperar, ainda mais que eu estou sem patrocínio de loja de jogo Então eu vou esperar o Batman sair pra PC Porque está pago e whatever Mas eu queria saber a opinião de vocês E o que vocês acham dessa situação da pré-venda A gente não está nem falando exclusivamente do Batman Ainda acho que é um grande jogo Ainda acho que merdas acontecem Mas quando uma merda dessa acontecer É bom que a gente não tenha pago pelo jogo um mês antes dele sair Porque o nosso prejuízo pessoal e financeiro vai ser muito menor, certo? Como eu falei, além do seu joinha e do seu favorito Eu realmente quero muito ver o comentário Fazia tempo que eu não trazia uns vlogs debatendo alguns assuntinhos Eu quero que isso volte a ser algo aqui frequente no canal E eu quero saber a opinião de vocês Então não deixe de comentar Beleza, pessoal? O meu Twitter também está aí na descrição Muito obrigado por ter deixado até aqui Abraço do Patofia Até a próxima E valeu! E valeu!